Música 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 Então gente, e aqui agora botei aqui pra mostrar pra vocês o lançamento do Bahia, agora a gente vai conhecer o estande do Bahia, eu queria mostrar pra vocês também aqui ó, o LED da plataforma dos empreendimentos pra vocês observarem na primeira parte tem mais fiação elétrica exposta é tipo subterrâneo, e agora vamo lá, vem conhecer comigo o estande do Bahia vamos nessa! Música Música Tem lembrante do Bahia Vamos ao passo a passo. Vamos lá gente, é clima de festa de mina, vim aqui no hotel intercity, aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês essa vista incrível, vamos lá ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.